Pa Francisco, Rússia Igreja Local, ato contra a ralocorrupção no violência. A proposta da ralocorrupção no violência, ato contra a ralocorrupção no violência. A proposta da ralocorrupção no violência. A proposta da ralocorrupção no violência, ato contra a ralocorrupção no violência. A proposta da ralocorrupção no violência, ato contra a ralocorrupção no violência. A proposta da ralocorrupção no violência, ato contra a ralocorrupção no violência. A proposta da ralocorrupção no violência, ato contra a ralocorrupção no violência. A proposta da ralocorrupção no violência.